Música Organização Internacional Migração IOM Ramuto com o Governo Timor-Leste Há o lançamento do perfil Migração Timor-Leste No dar instrumento IDA Neve composto os cidades Migração Nian Ato apoio ao Governo Timor-Leste Onde ele desenvolve a política Baseia a evidência Chefe Missão Organização Internacional Migração IOM Lançamento perfil importante No Negoverno, no parceiro CIRA Há lo política IDA-NB sustentável no seguro So the migration profile today that we launched Is a baseline, a tool, so to speak That policy makers, government As well as non-government stakeholders Can use to develop policies As well as enable migration For the benefit of Timor-Leste Sustainable development There's a number of recommendations In the migration profile Such as leveraging all the power Of diaspora Making sure that Inter-ministerial coordination As well as Around the protection Of migrant workers Developing regular migration Pathways As well as making sure That counter-trafficking Is also addressed In the country These are just some of the recommendations The work that the government As well as Timor-Leste In general Can do moving forward Is to make sure That we keep continuing To ensure that migration Plays a beneficial role For the country But that migration Is also something That is safe For individuals That people are migrating In a humane way And that we can also Make sure Skills are developed I have a tenness Vice-Ministro Interior Explica That we have to launch Perfil By the liberating Dados For partners To improve The services Migration The Lisbon Perfil Migration In the system In the system There's a number Which we have to start And To 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 The That we. To 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 e o sistema digital de aclimação. O pai tem a nossa vida para resistir o valor, pagamentos do valor. O pai é uma cidade que está saindo do leste, tanto estrangeiro, tanto nacional, tanto é mais turista, é uma cidade que mais o trabalho, que mais o negócio. Tanto é data, é uma cidade que é eficiência, é uma cidade que tem o perfil de prática, a importância dos sistemas de imigração, e a imigração é uma importância no momento, quando a IOM desenvolve o perfil de produção. Ceremonia de lançamento para perfil de imigração Timor-Leste lança direto do vice-ministro interior António Armindo, Acompanha-se o chefe de Missão Organização Internacional de Migração, Aissat Irma Sharif, diretor-geral de Formação Profesional no Emprego, Paulo Alves, no Entidade Ciracelo. Equipa Cobertura, XEMEN.